Salve rapaziada, salve galera gamer, obrigado pela companhia mais uma vez, é uma satisfação enorme estar produzindo conteúdo de qualidade pra vocês que me acompanham aqui pelo meu canal no youtube Roberto em The Game, tá? Hoje eu vou fazer uma breve análise aqui, bem breve mesmo, tô bem corrido aqui em casa, meio sem tempo, nenenzinho novo, né? Falei pra vocês no canal esses dias e já sabem, né? Aquela correria, só quem é pai sabe como que funciona, mas eu decidi testar aqui o Amnesia The Bunker mais um game da série Amnesia, saindo aí pra gente no Xbox Game Pass, dessa vez no Day One, para Xbox One e para Xbox Series X e S, além de PC, tá certo? O jogo também tem versões disponíveis para Playstation 4, Playstation 5 também e foi desenvolvido pela Frictional Games, a mesma parece que também publicou o jogo e eu achei muito legal a pegada do game, tá certo? Por estar aí fazendo uma relação, uma ligação aí entre um jogo de terror, né? Um horror de sobrevivência talvez, podemos chamar assim, com a Primeira Guerra Mundial, então é muito bacana, eu achei bem legal esta mistura, tá certo? O jogo vocês estão acompanhando desde o início aí, imagens no Xbox Series S, console, o qual eu achei muito bacana esta versão eu tenho aqui também o Series X, testei o jogo nele e as imagens do Series X estão aí na tela agora passando pra vocês rapidamente pra vocês verem que não tem muita diferença não, praticamente a mesma coisa ambas as versões do Series X e S tem ali como modo único, modo 60 FPS voltando aqui pro Series S, aparentemente este modo aqui é 1080p60, mas não tenho certeza absoluta pode ser que eu deixe aí nos comentários depois, quando eu tiver esta certeza e eu achei bem estável, tá? o frame rate, decidi fazer o teste pra vocês e dá pra gente ver claramente aí que o frame rate está bem legal também com algumas poucas oscilações que é corrigida né, se você tiver aí um monitor com FreeSync ou até mesmo VRR, já dá pra dar uma disfarçada boa, já dá pra dar, ficou bem legal nessa minha fala mas enfim pessoal, Amnésia Debunker está disponível aí no Game Pass, um jogo que está brilhando aqui no monstrinho eu tenho mais um game né, dos diversos jogos que tem aí, que chegam numa versão muito próxima da versão do console mais parrudo aí, o monstrão, o Xbox Series X, tá certo? infelizmente a gente tem aí uma parte de jogos aí que chegam bem diferentes né, por conta do seu desenvolvimento um dos últimos foi Street Fighter 6, que eu falei bastante aqui no canal meti a safuanada no negócio porque tá complicado, vou deixar o cardzinho passando aí acima pra vocês acompanharem esse vídeo também que está um sucesso, tá bom? alguns jogos saem nesse estilo aí, saem sem modo 60 FPS mas outros que a grande maioria geralmente tem uma versão muito boa, muito satisfatória alguns a 1440p, 60 FPS rodando muito bem aí no monstrinho no Xbox Series S esse jogo aqui parece que vale muito a pena, tem uma história bem bacana, uma pena não ter dublagem mas tem as legendas e as legendas estão bem fidedignas aparentemente pelo que eu acompanhei aqui um jogo bem sombrio, bem bacana e uma versão fantástica no Xbox Series S pra você poder jogar aí a 60 frames por segundo detonando, tá bom pessoal? o que você achou do vídeo? se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu likezão, tá certo? como eu disse, essa foi apenas uma breve análise de amnésia debunker, tá certo? amanhã eu vou ver se eu consigo postar aí um comparativo lado a lado entre Xbox Series X e S mas por quanto é isso, fiquem com Deus, um grande abraço, até a próxima, fui!